Tem aqueles que preferem um bom chope e outros que não trocam a famosa cerveja por nada. Tem ainda os clientes que sempre pedem para o garçom caprichar no colarinho. E aqueles que preferem a bebida sem. O fato é que o berlandense ama uma boa cerveja. Eu gosto de cerveja forte, é mais forte e é presente demais. Prova disso é que o Berlândia está no ranking das 20 cidades do país que mais registraram novas cervejas e abriram novas cervejarias no ano passado. A cidade ocupa a 17ª posição no ranking em número de cervejarias e a 12ª em quantidade de cervejas artesanais registradas. O Berlândia possui 11 cervejarias artesanais e 588 rótulos cadastrados junto ao mapa. 38% a mais do que os produtos cadastrados em 2021. Só em Minas Gerais, a produção de cervejarias da cidade de Berlândia representa 9,5% de toda a produção feita aqui no nosso estado. Para o presidente da Associação das Cervejarias Artesanais de Berlândia, o número de fábricas locais e o cuidado no processo produtivo fazem a cerveja chegar com mais qualidade à mesa do consumidor. Primeiro que a gente tem uma liberdade de poder botar ingredientes diferentes, tentar brincar com o processo, fazer coisas que são inusitadas. Outra coisa que é muito importante também é o fato da gente fabricar cerveja aqui em Uberlândia, eu tiro ela do meu tanque e já levo ela para o bar. Então, quanto menos manuseio, quanto menos viagem, quanto menos tempo do tanque até a boca do consumidor, melhor. Aqui na cidade, foi criado em 2017 o Programa Municipal de Fomento Cervejeiro. A iniciativa permitiu a adequação às leis aos micro cervejeiros locais, com incentivos à abertura de empresas e à retirada de selos para os produtores. Hoje o consumo cresceu bastante, mas está baseado em pouca coisa, uns 20, 30% no máximo superior ao período pré-pandemia. A fama de cidade boa na produção de cerveja não é só de Uberlândia. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Em 2023, o país deve alcançar o volume de vendas de mais de 16 milhões de litros, um crescimento de 4,5% em relação ao ano passado. A gente tem duas cervejas que saem bastante, que são a Double Apa e uma American Ipa, que a gente tem, que são cervejas mais amargas. Mas como essa pessoa sempre traz um amigo, que às vezes não está tão habituado, uma outra cerveja que a vende muito também é a Pilsa, em puro malte. Tem que ter um choppinho, né? Se for artesanal, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda.